7 horas e 45 minutos, o Bahia Noir está de volta e a polícia apresentou uma quadrilha acusada de tráfico de drogas na região metropolitana de Salvador. Segundo as investigações, o grupo agia em Lauro de Freitas e pode ser responsável por vários assassinatos no município. Entre as vítimas, um integrante do próprio grupo, morto na sexta-feira. Os cinco homens são acusados de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas que atua na região de Portão. A polícia apreendeu com o grupo dois revólveres e uma pistola, munição, dinheiro, celulares, 300 pedras de crack e cerca de 3 mil cápsulas plásticas que são usadas para vender cocaína. Segundo a polícia, o grupo é acusado de ter assassinado um dos integrantes da quadrilha na última sexta-feira. O corpo foi jogado às margens do Rio Joanes. A ordem para cometer o homicídio teria partido do líder José Santos de Jesus, mais conhecido como José Sem Terra, que cumpre pena no presídio. Com a prisão dele, o filho Anderson Santos Borges de Jesus passou a comandar as ações da organização criminosa. Ele disse à polícia o motivo da execução. Ao saber da informação de que esse indivíduo estava cometendo estupros aqui em Portão, deu a ordem para que ele fosse executado pelos membros que se encontravam em liberdade. O grupo é acusado de quais crimes aqui na região? Tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, porte legal de arma, além de homicídios. O corpo de um dos integrantes da quadrilha, esse que foi morto, Luiz Fernando Bispo dos Santos, de 40 anos, foi encontrado no Rio Joanes, na região metropolitana. De acordo com a polícia, Luiz Fernando teria sido assassinado pelo próprio grupo. Ele confirmou, a polícia confirmou essa informação. Um homem está sendo acusado de assassinar um travesti no bairro da Barra, aqui em Salvador. O suspeito é o companheiro da vítima. O homem não tem documentos e tem passagem pela polícia. Ele alega que mantinha um relacionamento com o travesti há cerca de sete meses e que moravam na rua. O acusado estava bebendo com a vítima e diz que o travesti morreu após uma queda durante a bebedeira. Segundo a polícia, a vítima tinha sinais de agressão e o acusado se contradiz ao relatar a história. Vamos ouvir, então, o acusado falando. Eu juro por Deus, ela caiu, velho. Eu que não devo, não tremo, ela caiu, velho. Ela caiu, escorregou, caiu, velho. Ela não podia fazer nada. Eu estava chugando a bebedeira, caiu, bateu a cabeça. Eu era feliz com ela, não tem maldade de mais. Eu não tinha maldade. Ele não tem maldade de fazer isso. Eu disse, testemunho, né, velho. Daqui a pouco os outros falam assim, ah, namora com a Adriana, namora com a Adriana. A vez foi a Adriana que matou. Não, eu disse testemunho, eu falei com todo mundo, olha, minha bicha morreu, entendeu? Não deve nada. Eu só bebi a cachaça mais ela. Aí, rapaz, nesse caso aí, aí ela caiu, escorregou, batou a cabeça no chão, aí eu desesperei, cortou isso aqui, eu desesperei, conversei lá, mas chamou a SAMU. Uma versão, no mínimo, suspeita, hein? Vamos ouvir então a delegada que investigou o caso. Vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre esse caso. Inclusive a informação da SAMU, que ele se contradiz um pouco, como você pode perceber. Ele teve uma vez que ele disse que ela estava morta, e depois ele disse que ela falou, que deu sopa, entendeu? Então a gente tem que ter cautela, realmente. Tem lesão. Sente que ele está um pouco nervoso, entendeu? Ele ficou um pouco nervoso, ele se contradiz, e a gente tem que ter cautela, toda cautela para poder... Ele não é daqui, ele não tem documento, então ele já teve passagem, já teve preso, então tudo isso a gente tem que levar em consideração. A delegacia de homicídio, o pessoal está vindo levá-lo para fazer a investigação. Pois é, ele já tem passagem, deu uma versão meio contraditória à polícia, se atrapalhou todo aí na hora de prestar o depoimento, estavam bebendo, estavam juntos apenas há sete meses, havia sinais de agressão física na vítima, né, no travesti que morreu, o companheiro do acusado que teria sido assassinado. Não se sabe se ele foi assassinado, ou se ele caiu realmente, como o acusado falou aí na versão dele, de que tinham bebido demais, e aí tropeçou, caiu, se machucou. Mas tinha sim sinais de agressão física na vítima, então a polícia tem aí, é que mais, é que investigar para saber o que aconteceu, porque afinal de contas é um cidadão, moravam na rua, estavam bebendo, era homossexual, e daí todos têm os mesmos direitos, e essa investigação deve seguir em frente aí para ver qual é o resultado disso. E um policial civil, mais um, hein, um policial civil foi morto na noite de ontem em Salvador. A suspeita é de que os bandidos tenham reconhecido o agente e por isso cometeram o crime. O policial civil César Brito de Oliveira, de 36 anos, estava nesta viatura descaracterizada. Ele teria deixado um outro colega no bairro de Palmiúdo e quando desceu em direção à Avenida Barros Reis, foi abordado por dois homens, como conta esta testemunha, que gravou com exclusividade para a TV Itapuã Rede Record. Ele vinha atirando de um rapaz da frente. O rapaz que estava na frente subiu o Palmiúdo correndo, a ladeira do Palmiúdo correndo, só que ele não viu que estava atrás. Aí eu de trás veio, deu os tiros nele, ele caiu. Aí o rapaz que estava atrás voltou, entrou numa rua que tem uma barraca de um rapaz, quando você dá o nome, só que lá não tem saída. Quando ele chegou lá, que viu que não tinha saída, ele voltou. Voltou, ainda passou de junto do corpo e veio outro, pegou a moto que ele estava, uma moto vermelha. E quando o policial chegou, o rapaz, o policial que pegou a arma do que estava no chão, ele nem viu que o outro chegou, pegou a moto e saiu. Pelo menos quatro tiros atingiram a viatura. O policial ficou no chão, a poucos metros do veículo. O policial chegou a ser socorrido por uma ambulância da regulação que passava no local. Ele foi trazido aqui para o hospital Ernesto Simões, mas já chegou sem vida. César Brito era policial da Delegacia de Furtos e Roubos de Salvador e faria uma viagem a serviço na madrugada desta quarta-feira. No carro estava uma metralhadora, duas pistolas e um colete à prova de balas, que foram recolhidos pela polícia militar. Olha, é algo para investigar de verdade isso aí, viu? Uma coisa, um mistério, porque ele estava no carro, um carro que não era um carro da polícia, não estava identificado que era carro da polícia, foi abordado numa moto por dois homens e simplesmente metralharam o carro do policial, matando o policial e não levaram nada. Havia armas no carro, o policial iria viajar, como disse a nossa repórter Lara Cavalcante, e não levaram nada do policial. Simplesmente chegaram, atiraram, mataram o policial e foram embora. Então, precisa investigar mesmo e a fundo nesse caso aí, porque é um mistério e não deixa de ser mais um policial morto na capital baiana. Uma coisa que acontece, nós temos essa testemunha exclusiva, nós acabamos de ouvir o que a testemunha falou. Vamos ouvir de novo, Machado? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir de novo o que a testemunha falou, um relato impressionante, porque está aí o policial, um relato impressionante da testemunha que viu a moto se aproximar, abordar o policial, atirar e simplesmente ir embora. O carro estava cheio de armas, a gente não sabe se tentaram assaltar o policial e viram que era um policial e por isso mataram, ou se foi um crime de execução mesmo, um crime planejado, a gente não sabe. Vamos seguir aí agora, 7 horas e 53 minutos, uma operação realizada na capital e no interior do estado, mais precisamente na região sul da Bahia, terminou com a prisão do delegado de Camacan, Jackson Silva, dois agentes, uma escrivã e o major da PM, José Silvério de Almeida Neto. A ação conjunta do Ministério Público e da Secretaria de Segurança Pública contou com o efetivo de 131 policiais e teve como objetivo combater crimes de extorsão, tráfico de drogas, homicídio, receptação de carga roubada e de veículos de forma ilícita, além de homicídios que estão sendo investigados em sigilo e formação de quadrilha. Ao todo, 17 pessoas foram presas durante a operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e pelo Ministério Público da Bahia, como eu já falei, que aconteceu em Salvador, Vitória da Conquista, Itabuna e Ilhéus. Em Ilhéus estão todos presos. Eles serão encaminhados para a capital nos próximos dias. Agentes da Corregedoria, da Polícia Civil, já assumiram o comando da delegacia de Camacan, já que oito oficiais daquela delegacia, inclusive um delegado, o delegado Jackson, foram presos, todos os presos, inclusive, que estavam nessa delegacia, precisaram ser transferidos para o presídio de Itabuna, que fica próximo, a cidade próxima, porque simplesmente os policiais da delegacia foram presos. Uma vergonha mesmo para a segurança pública da Bahia, para a justiça, para os baianos, para os brasileiros. Isso é uma vergonha. Ainda sobre esse assunto, e para entender melhor essa operação, nós vamos conversar por telefone. Nós já temos Machado da Promotora no telefone. Ela já está na linha com a promotora de justiça Ediene Lousado. Ela coordena o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e de Investigações Criminais do Ministério Público Estadual. Bom dia, promotora. Quando é que começaram as investigações da operação que resultou na prisão de 17 pessoas, entre elas policiais e empresários baianos? Muito bom dia. Bom dia. Essa investigação iniciou desde o ano passado, mas havia uma grande dificuldade em coleta de provas com eles soltos. Nós necessitamos pedir a prisão temporária deles justamente para identificar a coleta de provas e concluirmos as investigações, já que eles soltos representavam perigo à vida das pessoas. E quais os crimes que esses acusados, esses suspeitos, foram 21 mandados, não é isso? 21 mandados de prisão e foram cumpridos 17. Quais são os crimes cometidos por eles? Foram 25 mandados de busca e apreensão também nas residências. Os crimes, além desses que você falou, volto a repetir, foi corrupção, passiva, formação de quadrilha, tráfico de armas, a suspeita de envolvimento também em tráfico de drogas, nós estamos investigando, utilização de veículos apreendidos na delegacia para uso pessoal e até mesmo para revendê-los, né? E há, assim, inúmeros outros crimes que nós estamos investigando, inclusive a ressarquitação de cargas roubadas é um dos carros-chefes da investigação. Pois é, um dos carros-chefes, doutor Ediene, porque existe, então, aí uma relação entre os empresários que foram presos, os empresários da região sul da Bahia e os policiais nesse crime aí de receptação de carga roubada? Exatamente. Os policiais militares e civis, eles davam a esses empresários que contratavam os assaltantes para roubar as cargas a garantir que uma vez essas cargas com poder dos empresários, eles não seriam molestados. Para isso, esses policiais militares e civis, eles tinham garantias, eles tinham um pagamento em ti mesmo, né? Impressionante. Foram dos 21 mandados de prisão, como nós acabamos de falar, foram cumpridos 17. Falta muito para que os outros quatro, os quatro restantes, sejam cumpridos, doutora? Veja só, nós temos, inclusive, um dos que a gente sabe que está foragido, o advogado já nos procurou para apresentá-lo. Há também possibilidade de outras prisões serem decretadas, porque nós estamos identificando nas investigações, então, a possibilidade também de conseguirmos mais provas em relação a alguns que serão incluídos aí no rol de investigado. A senhora falou sobre os 25 mandados de busca e apreensão. O que foi apreendido durante a operação nas residências dos acusados? Muitas armas, munições, veículos, né, apreendemos também computadores, tem drives, enfim, instrumentos que vão servir, objetos que vão servir de esclarecimento ao fato que nós precisamos esclarecer. Agora, o que mais nos surpreendeu foi a quantidade de armas em poder desses militares que têm arma da corporação para trabalhar e quando eles necessitam de armas excedentes, eles podem fazer o registro e essas armas que estavam em suas residências sem nenhum registro. Mas havia armas também com os empresários, doutora? Com um dos empresários que foi encontrado para apreendir uma arma. Ok, a gente conversou com a promotora de justiça Ediene Lousado, ela que está à frente das investigações aí sobre a operação esfinge essa operação que prendeu 17 pessoas na capital, no interior do estado, inclusive um major da PM, inclusive também um delegado, o delegado da cidade de Camacã, o delegado Jackson, foram presos também sete agentes e escrivães, é verdade, é uma vergonha. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o nosso comentarista de segurança, comentarista de segurança muito bem-vindo aqui do Bahia do Noir, o coronel Edson Araújo. Bom dia, coronel, é vergonhoso isso, o senhor coronel, o que o senhor tem a falar sobre essa situação? Um major da PM preso, um delegado, isso mancha muito, arranha muito a imagem da polícia, a polícia que para a sociedade toda é vista como exemplo, como exemplo de segurança, exemplo de, enfim, de justiça, as pessoas contam com a polícia para isso, de repente, ver um delegado agir dessa maneira, participar de uma formação de quadrilha, ver um major da PM envolvido também no crime como esse, o que que leva um policial, uma pessoa agir dessa maneira, uma pessoa nesse patamar agir dessa maneira? Bom dia.